Oi, maravilhosas! E maravilhosas que também acompanham o canal. Vocês estão bem? Eu estou maravilhosamente, principalmente porque hoje é vídeo novo aqui no canal e olha só! Que legal essa ideia, gente! Que tal fazer uma almofada sem máquina de costura, sem costurar com a mão, sem sequer cola quente ou cola pano? E isso mesmo, é uma técnica bem fácil, você pode fazer o formato que você quiser. A única coisa que você vai precisar é tesoura, uma almofada ou enchimento de almofada e uma camiseta. Pasmem! Sério! Agora você, embora não consiga mais usar a sua camiseta, porque está amarrotada, de repente tem uma manchinha ou um furinho, né? Então não dá pra usar, mas você vai ter a sua camiseta com você por um longo tempo, porque ao invés de usar, você vai transformá-la numa almofada pra deixar mais charmosa, né? Mais charmoso o seu cantinho. Aqui é meu cantinho de leitura, então eu deixei aqui na minha poltrona. Mas você pode deixar também na sua cama, no sofá da sua sala, enfim. Quer aprender como é que faz? Então primeiro, deixa seu like. Não é inscrito no canal? Inscreva-se e clica no sininho opções todas. E eu tenho o canal principal, que é a Vida em Microcontos. Acabando aqui, corre pra lá, tá bom? Bora fazer? Então, hashtag, bora criar! Bom, gente, vamos lá. Tem essa camiseta, ela é bem velhinha, mas eu gosto bastante dela. Eu só não uso mais, porque ela tá bem amarrotadinha, bem velhinha mesmo. Mas, eu decidi usá-la pra fazer a almofada. Então, gente, é assim. Você pode tanto usar a camiseta e encher, colocar enchimento, como pode fazer como eu. Eu tenho essa almofada, tirei a capa dela bem feia. Inclusive, ela era dessa cor aqui, ó. Essa aqui foi o restante da capa. Só que, como tava grudada, eu não quis tirar pra não rasgar, ó. Acho que foi costurada junto. E aí, eu deixei assim mesmo. E aí, eu vou fazer dessa camiseta uma capa pra minha almofada, tá? O legal é que você não vai precisar usar a máquina e nem costurar a mão, tá? A gente não vai usar costura e nem cola pano. Isso mesmo. Você vai ver o que eu vou fazer. E aí, você vai precisar de uma tesoura e a camiseta e a almofada, caso você queira fazer com ela. Tá bom? E aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Então, bora lá. Bom, primeiro de tudo, a gente vai usar a nossa tesoura. E a gente vai medir mais ou menos como que a gente vai precisar, né? Então, aqui, ó. Eu posso cortar aqui, ó. Tá? Então, eu já vou cortar aqui. O mais reto possível, né? E aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. E como é um coração, a gente vai precisar fazer isso aqui, ó. Vamos fazer do outro lado também. Ó, gente. Então, a gente já cortou. E agora, eu só vou medir aqui pra não perder o desenho, né? Aí, você tá vendo que aqui, ó, quase não vai precisar cortar. Porque a gente vai fazer a continuação, a continuação do contorno do coração. Então, vamos lá. Deixa sempre um espacinho. A gente vai precisar desse espacinho. Pronto, gente, ó. A gente fez tanto aqui em cima, quanto embaixo, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a almofada aqui embaixo e essa parte da frente em cima. Por quê? Porque, olha só, a gente agora vai precisar fazer cortes, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer cortezinhos. Mas, eu vou mostrar aqui... Primeiro, a gente tá tudo certo. Já, a gente já mediu a nossa almofada. Vamos acertar aqui embaixo com aqui em cima. Não precisa ser totalmente, assim, cortadinho direitinho, não, gente. Porque, vocês vão ver o que a gente vai fazer? Não vai precisar. Olha só, a gente vai mais ou menos assim, ó. Com o dedo e meio a dois e a gente vai fazer uns picotes. Ó. Nela toda, tá? Nela toda. Cuidado pra não ir muito pra cá, tá? Se precisar, a gente vai. Mas, primeiro, a gente vai ter que medir com a nossa almofada, tá? Então, por quê? A gente vai usar esses dois picotes. Você vai ver o que a gente vai fazer. E é legal, porque você não precisa colar, não precisa costurar, tá? Bem legal. Eu vou fazer nela toda. E eu já volto. Eu vou contornar ela toda em formato de coração. Porque a minha almofada é um coração, né? Mas se a sua almofada é quadradinha, é compridinha, faz da mesma forma. Se você, na hora de cortar, você vai contornando, deixando alguns dedos, né? Pra fazer isso aqui e corta. Tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui e já volto. Ó, gente. Já fiz tudo isso aqui. Agora, a gente vai medir. Vamos colocar a nossa almofada aqui. Essa é a parte de baixo. Vai colocar a nossa almofada aqui, tá? Ela fica bem certinha, porque eu quero o desenho, né? Superman. Mas, vai de acordo com o seu desenho, tá? Que, às vezes, o desenho é menor. Enfim, o que a gente vai fazer agora? Eu vou amarrar, entendeu? Eu posso pegar qualquer um aqui. Só vou medir onde tá, mais ou menos. E eu vou começar amarrando, gente. Tá assim, ó. Amarro. Não corta muito fino. Por quê? Porque, senão, você pode rasgar, né? Vai amarrando todo, um por um. Eu não vou dar um nó cego, porque depois eu vou querer lavar. Mas, se você for dar um nozinho cego, a gente pode fazer isso. A gente, ó. Se você quiser tirar sempre pra lavar, eu aconselho você não aperte muito. Porque dá pra você tirar. Porque você vai ter que tirar um por um pra pôr pra lavar, né? Agora, não tem segredo, gente. Você vai amarrar uma pontinha com outra pontinha. Eu não tô apertando tanto, né? Tô amarrando sem apertar tanto. Mas eu quero depois tirar pra lavar. Não tem erro, gente. Agora, você vai circulando um por um, tá? Você vai amarrar todos. Vamos fazer isso com tudo, que vai demorar um pouquinho aqui. E eu já volto. E fica mesmo certinho, tá? Não fica folga nenhuma. É legal assim, gente. Porque aparece bem o formato da sua almofada, né? Você não vai precisar colocar enchimento pra compensar algum buraco, algum lugar. Fica exatamente assim mesmo. Eu vou fazer isso em tudo e já volto, tá? Gente, olha que fofinha que ficou essa almofada. Fala a verdade. Ficou muito bonitinha, gente. Olha só. Do lado ficou bem assim, delicadinho. Não usei nada de cola pano. Não usei nada de costura. Só amarração e nada mais. Olha que lindo. Agora eu vou levar lá na minha poltrona e vou mostrar como que fica. Enquanto isso, na sala de justiça. Olha que lindinha que ficou. Fica tão delicada, né? Olha só que lindinha que fica. Fala a verdade, gente. Não ficou lindinho? Muito fofa. Dá pra você colocar na sua cama também. Mas eu vou deixar aqui pra eu namorar ela bastante. O que você achou? Se você gostou, deixa seu like. Não é inscrito no canal? Inscreva-se e clica no sininho opções todas. Não esqueça de dar uma passadinha lá no canal principal A Vida em Microcontos, tá? Aguardo vocês por lá também. Faz. E se você fizer, me diz aqui nos comentários. Porque eu quero ver como ficou a sua almofada. Cuida de você? Fica bem? Promete? E não esquece. Eu amo você. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri